Olá, eu sou a chefe Sandra Freitas. Quero falar hoje sobre uma afirmação que eu ouço bastante, seja de alunas, seja de clientes, enfim, mas que é comum a gente falar pra gente mesmo, né, fazer essa auto-sabotagem quando a gente inicia a jornada sem glúten, que é a seguinte, né, as pessoas dizem assim, ah, eu não consigo fazer, isso é muito difícil, eu nunca vou conseguir, nunca vai dar certo, né, as preparações são muito difíceis. Eu já fiz, eu já disse isso pra mim, eu já fiz isso comigo. Quando eu comecei nessa jornada sem glúten, né, eu comecei a fazer as preparações e elas davam errado, né, elas iam praticamente direto do forno pro lixo. E eu falava muito isso pra mim, ah, não vai dar certo, isso não é pra mim, eu não sei fazer. Por mais que eu já tivesse uma experiência na cozinha, né, eu aprendi a cozinhar cedo, eu tinha uma certa experiência, mas as coisas não davam certo, porque só a minha experiência não estava me ajudando, não ia me levar a lugar nenhum. Então, como tudo dava errado, eu falava isso pra mim, desiste e eu desisti. Né, eu fiquei quase dois anos sem fazer quase nada de comida, eu comprava tudo pronto. Então, eu fui pras lojas e tudo que era pacotinho que eu enxergava que tinha sem glúten, sem leite, porque eu ainda tenho também restrição ao leite e restrição ao açúcar. E aí, tudo que eu via que se encaixava nisso, eu comprava. Só que, nos primeiros, esses primeiros dois anos, eu continuava passando mal e eu não entendi o porquê. Daí, depois de trocar várias vezes por um denutricionista, de passar por algumas, né, eu cheguei numa, na Letícia, que me entendeu, que conhecia a doença celíaca e sabia do que eu tava falando. Daí, aí, em uma das consultas, eu falei pra ela, disse, olha, eu tirei o glúten, eu tô cuidando a contaminação, tô comprando, né, tudo pronto, eu faço a minha comida, mas o restante eu compro tudo pronto e, mesmo assim, eu continuo passando mal. Foi aí que ela me explicou, né, que os industrializados, no geral, eles não fazem bem pra ninguém, né, mas principalmente pra nós celíacos, que a gente já tem um intestino, vamos dizer, um pouco debilitado, ou mais ou menos, né, em maior ou menor grau, mas a gente tem, então eles não vão, eles nunca vão fazer bem. E aí, eu tava sempre tendo sintomas que eu não entendia se era do glúten, do que que era, mas eu tava sempre passando mal, né. E aí, quando ela me falou isso, caiu a ficha. Eu entendi que se eu quisesse comer, se eu quisesse me manter saudável, eu ia ter que cozinhar, eu ia ter que fazer tudo, né. E aí, eu comecei a olhar pra tudo isso, pra esses universos sem glúten, pra aquele monte de receita que eu já tinha, que eu já tinha visto, com outros olhos. Eu comecei a entender que se eu quisesse fazer aquilo ali, eu tinha que conhecer os ingredientes. Eu tinha que saber qual era o sabor, qual era a textura que eles davam. Eu tinha que saber qual era a função de cada um deles dentro das receitas. Mas por onde começar? Porque eu tinha um universo de receitas. Eu tinha muita coisa, né, porque eu fui baixando tudo que eu achava. Tudo que dava receita, eu procurava tom sem glúten, e aí todas as receitas que apareciam, eu ia baixando. Eu ia guardando lá pra mim, que eu tinha que testar. Só que não era bem assim, né. Eu não podia fazer todas. Até porque eu nunca ia chegar em lugar nenhum. Se cada vez eu fizesse uma, elas não estavam dando certo. Então, eu voltei com outros olhos pra tudo isso, e comecei a selecionar aquelas que os ingredientes se adaptavam, porque algumas mandavam pôr leite, e eu não sabia como é que eu ia substituir. Algumas mandavam pôr leite em pó, enfim. Daí, eu comecei a selecionar aquelas receitas que tinha os ingredientes que eu podia comer, e que eu já tinha testado, e que elas tinham ficado, né, razoavelmente boas, seja pelos ingredientes, ou porque eu não soube fazer, enfim. Eu comecei a selecionar elas. E a partir delas, né, a partir de uma que ficou relativamente boa, eu comecei, né, depois de conhecer um pouco os ingredientes, eu comecei a testar nessa receita. Então, foi ela, a minha receita inicial, que foi a minha cobaia, vamos dizer assim, que eu comecei a mudar os ingredientes, que eu comecei a acrescentar ingredientes, que eu comecei a entender como é que ela, né, quando eu colocava tal ingrediente, qual era o resultado que eu tinha. A partir dela, é que começou a sair uns pães que estavam ficando muito bons, pelo menos para o meu paladar, né, para aquilo que eu buscava, eles estavam ficando bons, perto daquilo que eu já tinha comido. Daí, eu comecei a dar para as pessoas comerem. Eu me lembro que Letícia, agora há pouco tempo, ela me conta, né, que os primeiros pães que eu levei, estava a dureza de comer. Mas ela me dizia que estava muito bom, me incentivava cozinhar. Então, agora ela me diz que não era muito grande coisa, mas enfim, né, comecei a dar para as pessoas comerem e aí eu fui melhorando, fui buscando, fui conhecendo e fui, né, melhorando toda a minha, tudo aquilo que eu estava fazendo, todas as minhas receitas. E aí, eu senti a necessidade de buscar cursos para saber se o que eu estava fazendo realmente era no caminho, estava no caminho, né, porque até então era com o meu conhecimento, era com o que eu buscava sozinha, era o meu entendimento, né, estava saindo uns pães muito bons, mas eu queria saber, né, ter um respaldo, alguém que pudesse, né, me dizer, ah, não, tu está no caminho, é por aí mesmo, né, o que tu está fazendo segue que vai ser, que vai estar bom ou muda porque não está bom. E aí, eu busquei cursos na área da panificação para poder entender tudo isso. E esses cursos, assim, eles me abriram muito a cabeça, né, porque eu percebi, eu entendi que não era só a receita em si, não era só o ingrediente em si, mas eu precisava cuidar, a qualidade do ingrediente que eu estava utilizando. Porque às vezes a gente faz uma vez, na segunda ou terceira, né, a gente muda os ingredientes e a preparação dá errado, e a gente acha que é a gente que está fazendo errado, só que às vezes a culpa é de algum ingrediente, que nem todos eles nos dão, né, a mesma textura, né, e igual, então vai ter uma mudança. E às vezes tem ingredientes que às vezes não vai dar certo nunca, né, entendi isso. Então, eu comecei a perceber esses detalhes, comecei a ver que eu tinha que cuidar o ingrediente que eu comprava, que eu tinha que cuidar a temperatura do meu forno, que eu tinha que conhecer bem ele, né, eu tinha que saber que se é um forno pré-aquecido, ele tem que ser pré-aquecido, eu não posso botar num forno morno. Então, se o meu pão, se a receita diz que eu tenho que assar ele por uma hora, se eu botar num forno frio, em uma hora ele não vai estar pronto. Se eu botar num forno muito quente, em uma hora ele vai queimar. Então, eu tinha que conhecer o forno, saber a temperatura, enfim, era uma questão de testar e acertar, né, conhecer os detalhes. Outra coisa que eu percebi também, porque aqui onde eu moro, aqui no Rio Grande do Sul, é muito frio no inverno, né, então o frio também atrapalhava bastante na hora de fazer pão. E dava errado, então no inverno meus pães, né, eu também tinha que cuidar esses detalhes, pra poder acertar o meu pão no inverno. Então, não podia só fazer pão no verão, eu tinha que fazer pão o ano inteiro, né, então eu tinha que perceber todos esses detalhes. E os cursos me deram isso, abriram a minha cabeça, fizeram eu ver que tinha vários fatores que eu deveria observar na hora de eu fazer as minhas preparações sem glúten. Então, assim, e aí eu comecei a testar, a testar, a dar pras pessoas comerem e a coisa foi, elas foram gostando. Em 2016, aí eu comecei a fabricar pra vender. Então, eu já tinha entendido todo esse processo, eu já tinha organizado muita receita, e aí eu comecei a fabricar pra vender. Porque era uma demanda que não tinha aqui na cidade, eu podia suprir. Então, em 2016, eu comecei a botar nas lojas produtos, começou a ter venda, enfim, foi muito bom. No início de 2017, eu fui convidada a dar um curso sem glúten, um curso de panificação e bolachinhas, né? Era pão e bolachinhas sem glúten em uma das lojas. E foi muito bom o curso. A gente teve, assim, um ótimo resultado, um feedback muito bom desse curso. E eu vi que as pessoas começaram a procurar, outras lojas começaram a procurar também. E aquilo me deixou muito feliz, porque além de eu ver que as minhas receitas estavam no caminho, eu vi que as pessoas também estavam gostando e eu estava conseguindo ajudar mais pessoas. E aí, os cursos continuaram, né? De 2017 pra cá, já foram 17 cursos, mais de 130 alunas que passaram pelos cursos e que eu podia ajudar. Eu podia mostrar um pouco desse passo a passo, né? De mostrar pra elas que era possível fazer as coisas sem glúten e que elas davam certo. Então, eu não parei mais de lá pra cá, dando cursos e ajudando. Mas eu ouço ainda das pessoas isso, quando elas chegam até mim, seja nos cursos ou aos clientes, e elas falam, ah, mas isso nunca vai dar certo, eu nunca vou conseguir. E eu tento mostrar que realmente não é assim, é simples, mas não é fácil. É uma coisa simples que tu vai pegar uma receita e tu vai colocar os ingredientes ali e fazer. Mas não é fácil porque a gente tem que ter um passo a passo, a gente precisa conhecer os ingredientes, enfim, né? Tem toda uma técnica pra seguir. Mas é perfeitamente possível. Pensei, eu tinha, vamos dizer assim, não era um sonho, mas era uma vontade muito grande de fazer gastronomia. Só que eu achava que não ia dar, porque como é que eu ia comer, como é que eu ia fazer, produzir, né? Todas as coisas com glúten se eu não podia comer. Só que fazendo, tendo esse respaldo das minhas alunas e tudo isso, eu vi que era possível fazer tudo sem glúten, né? Que era só pegar, que eu podia pegar o tradicional e transformar pro sem glúten. E aí foi o que eu fiz. Aí eu ingressei numa faculdade de gastronomia, né? Pra poder fazer tudo isso. E realmente, tudo que eu aprendo lá, eu faço sem glúten. Eu não vi problema nenhum. Nada foi empecilho, vamos dizer assim, né? Pra eu não fazer as preparações. E com tudo isso, nessa minha trajetória, né? Eu senti a necessidade de, não só nos cursos, né? Mas de estar aqui pra poder dividir contigo toda essa minha experiência. Eu não posso ficar com isso tudo guardado só pra mim. Eu saber fazer, eu conseguir, eu ter um, né? Ter conseguido chegar até aqui com esse monte de receitas, com esse monte de coisas, se eu não puder ajudar alguém. Então, é por isso que eu tô aqui hoje, dividindo tudo isso contigo. Então, se tu quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, quer seguir, quer entender um pouco mais de todo esse universo, de como é que funciona pra ti também poder fazer, eu te convido a me seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, né? E agora eu tenho um canal no Telegram também, né? Que é Dicas da Chefe, sem glúten e sem mistérios, que também tu pode entrar lá, que aí a gente vai conversar, né? Trocar ideias, trocar receitas, trocar todas essas dicas, né? Desse mundo sem glúten, que às vezes frustra tanto a gente, né? Quando a gente não entende e não consegue fazer e a gente acha que não é pra gente. Mas aqui eu quero te mostrar que é possível sim, tá bom? Beijo então e até o próximo!